Fala pessoal, tudo bem? Sobre o concurso Petrobras Cargos previstos para Nível Médio e Técnico Então vamos falar aqui um Rapidinho Um ótimo concurso que está para sair Isso porque já tem até a banca definida O contrato com a banca Seis Gran Rio Foi prorrogado até 2028 E tem coisa boa aí Né gente A empresa publicou Editais recentes e abrandiram Diversos cargos de nível de escolaridade Então é o seguinte Em 2023 Tivemos aí o concurso Petrobras Para nível técnico júnior Em diversas áreas Entre elas em giro do trabalho Inspeção de equipamentos, instalações Logística, transporte, controle Teve para manutenção Aí para manutenção tem As respectivas áreas Projeto, construção, montagem Projeto, construção, montagem Segurança do trabalho Suplimento, bens, administração O edital trouxe oferta de 1119 vagas Sendo 373 imediato e 746 para a formação do cadastro Em comunicado Divulgado no ano passado A Petrobras chegou a informar que A previsão era convocar todo o cadastro de reserva Até a data de validade Terminou em 2024 Em seguida Em seguida O edital 2023-2022 foi publicado em dezembro do ano passado E também trouxe oportunidades para nível médio técnico Em novas especialidades Na seleção A Petrobras ofertou mais de 6 mil vagas Aí foi firmar esse trabalho Instalações, manutenção Aí teve as especialidades Projetos Então É química e petróleo Segurança do trabalho Suplimento, bens e administração A Petrobras já homologou O resultado final A seleção permanece válida até 17 de dezembro de 2025 Podendo ser prorrogado por mais de 18 meses Então, o concurso tem banca já selecionada A banca Seja que no Rio Está com contrato até julho de 2028 Nesse período Pode ser que saia novos concursos E não é à toa, pessoal Se prorrogou Porque tem coisa boa vindo aí Segundo aqui, essa informação Na sessão de contratos Indica que a banca ficará encarregada De serviços técnicos e planejamento Organizações e execução de procedimentos Relacionados a processos seletivos Então, foi até uma frase aí que a gente pegou A Petrobras acompanha, avalia De modo permanente a composição De seus quadros E a necessidade de ingresso Por meio de processos seletivos Como parte de sua política De recursos humanos E gestão efetiva O contrato com a Fundação Sexto Gran Rio Para execução de serviços técnicos E planejamento, organização e execução De procedimentos relacionados A processos seletivos É uma boa prática que oferece Viabilidade operacional Para que a Petrobras tenha a capacidade De qualquer tempo Realização de um PSP Que eventualmente Venha a ser aprovado pela diretoria Da companhia Durante a vigência do contrato Disse aí a empresa Então daí fica para 2025 Esse novo edital Mas assim Estou estudando a Petrobras É legal você pegar os editais Que estão saindo aí No meio do cabinho Para você ir se preparando É o mais viável O mais interessante A Petrobras ainda Não confirmou nada Sobre o novo concurso Mas tudo indica Que vamos ter um novo edital Porque conforme Eu havia falado A prorrogação A renovação Do contrato Com a Seis Gran Rio Não foi à toa E fontes internas Diz aí Que o novo concurso Da Petrobras Está sendo planejado Fico por aqui Até o próximo vídeo Pessoal Até a próxima Fui